e aí tá fazendo o que então né aí o parceiro aqui dando uma rodada na cidade mas não tem polícia rodando aí vocês dois boa aí sim tem ganhar dinheiro de qualquer jeito né não vai é isso aí não tem polícia não tem polícia tem que ganhar dinheiro de outro dinheiro de outro jeito vai te perguntar mano tô com as paradas lá em casa eu queria vender não me ajuda não você esse amigo soirão que tem aí eu tô com 100 paradinha lá para vender na rua filho de dinheiro mano é e eu que tô com 350 carai sério estão vendendo ou é oi tam da água vamos fazer esse negócio junto aí onde vocês estão agora tá aqui no são paulo aqui no centro caras estão em são paulo velho eu tô aqui em são paulo também vou fazer o seguinte eu vou lá lá em cima na favela lá espera eu lá eu vou lá pegar pegar as paradas tá aí o cara aqui demorou demorou mas carro cabe quantas pessoa por não tô com o carro mas tá de moto aham eu também tô de moto aqui ó eu vou com a minha aqui tá de boa consegui recuperar aqui o cara devolveu só que porra outra nova né velho e aí agora eu perdi a tinta na velha toca porco da moto original velho aí é foda eu vou ter gastar cinco mil para botar a tinta de novo caralho doido que eu gastei nessa moto vai comprar um caminhão mas eu vou lá em cima então na favela lá espera lá a gente sai de lá vou entregar as paradas demorou valeu trouxa do carai já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho começando mais um vídeo para vocês nesse segunda-feira já falei esse sábado nessa segunda-feira a meta de hoje qualquer a meta é você deixar like tá vindo até já viu aqui vai deixar like porra deixa desse dedo cansado seu trouxa do carai vai quebrar teu dedo seu trouxa eu quero vídeo todo dia não deixa like é trouxa então um trouxa a gente resolve o que deixa um dia sem vídeo eu vou conseguir comer né a comer vou falar que você vai comer daqui a pouco vou dar um cortezinho aqui já volto com vocês um monte de trouxa do carai já chegaram aí vai ralei um pouquinho joelho ali velho vocês jogaram uma cerca no meio da rua ali porra jogamos cerca que cerca porra vou passar perto de uma cerca ali eu voei velho caralho eles aí mesmo eles aí é eles mesmo porra é foda aí mano caralho meu joelho velho calma aí acho que eu tenho que pagar a taxa da casa de novo nessa desgrama velho deixa eu botar uma mochilinha aqui antes que já que a gente vai usar a parada lá nossa é que nessa parte dá umas travadinhas não sei porquê velho único lugar do mapa que trava é essa parte aqui agora não sei porquê tio ninguém até hoje não falou nada vamos ver aqui aqui vira aí vamos pegar porra combinou para caralho combinou para caralho essa aqui mente eu não é ajuda a vender essa sangue rapidão de boa de boa de boa chega aí não tiver um lucro de 100 mil para cada um nem vira né mano caralho mas aí você sabe que é o banco velho tá metendo louco sua arrombada deixa eu ver aqui ó eu tenho até casa ainda né mano tá dando as travadinhas aqui porque tio tá metendo louco louco é o clima clima diferenciado pá aí vou seguir consegui entrar vou deixar ninguém entrar na minha casa não tio mete o louco não é mozão já tranquei já eu tenho que pagar a taxa da casa tá ligado eu já vou ver como é que faz essa parada que eu não faço ideia eu tô com a senha aqui tio eu tô com a senha mano eu tenho que tirar 96 tira 96 96 tá ligado é isso mesmo 96 deixa quatro ali tio como é que que você faz para pagar a taxa da casa calma aí velho PTU ó aqui ó IPTU digite a ID de sua propriedade e cara calma aí deixa eu ver qual a identidade aqui é 1439 1439 cadê 1439 IPTU de propriedade sai em dia e venha-se em em quando ah qual é eu não vi porque o negócio do gravador ficou em cima mas vocês sabe qual qual que é o dia tá ligado velho não deixa eu esquecer não que eu não consegui ver não deixa ali pá não tranca aí mano deixa aberto não aí não cheguei cheguei vambora porra tá falando pra caralho aqui já porra roubi aqui na favela o cara quer abrir a boca pra caralho vambora 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 sai daqui com essas paradas tio é ruim aí aqui para as ideia aqui já não trava mais que porra aquela que tem ali naquele meio velho vambora bom de arrombado aí aí eu tô tô com 100 aqui tá ligado aí na agora né eu tô com a mão é tá aqui tio e aí vou passar quanto para cada aí tudo na mochila aí dá 25 para cada um 25 demorou deixa eu ver aí tá com o Medin tá com o Medin não tô falando tô falando da sua mochila aí tio aguenta mochila é boa mano mochilinha aqui é do Barcelona tio se fosse do Palmeiras cair mas é que tá de boa aí vambora vambora fazer nossas entrega aí mano é isso vambora vambora a minha aqui do lado já calma aí calma aí calma aí aí agora sim agora sim mano vambora a gente vai falando no rádio aí aí ó já tem boa lá na casa do caralho meu velho o senhor deu quantos quilômetros oito quilômetros daqui velho deu 9 então vambora tá vambora porra mano fazer entrega com essa porcaria aqui é osso eu vou botar separado mano ou o que eu vou fazer eu botar um capacete que eu comprei velho tá ligado evitar separado irmão evitar separado tá ligado isso aqui evita muita coisa mano agora você me para eu botei um capacete para evitar separado tá ligado tem que evitar né mano os cara para qualquer coisa agora vambora gás vambora vamos entregar aqui que eu quero ganhar uma grana tio tive que comprar mochilinha porque aquele sonho lá eu perdi três mochilas naquele sonho que eu tive então eu comprei outra mochilinha nova velho então foi 15 mil embora velho tô com 60 e poucos mil aqui tem que vender isso aqui tudo e eu tenho mais dinheiro sujo tá safe vambora vambora tio vambora aqui agora não posso eu tenho que vender isso aqui tudo tio não tem erro não tem erro não mano porra impossível mas só tem x9 onde eu me entrega as parada velho tá merda velho já chamou já velho foram presos foram presos tá de boa para colocar uma gasolina ah não vou ter gasolina não tio vou vender mais tem que sacar dinheiro aqui calma aí cuidado é comer as drogas aí mano tem que ganhar dinheiro relaxa relaxa aí qualquer coisa a polícia vim vocês dois deixa a droga no canto fala onde vai deixar e aí eu vou lá e pego tá de boa tá de boa melhor tem um aqui porra entrando tá tudo nada a ver velho que que eu tô fazendo aqui carai porra tem um do melhor né mano primeiro é todos os outros mas tá de boa exatamente o importante é o que importa aí e viva minhas vendas aí ah mas na moral só me ferro já paguei duas multas e a porra de um colombiano colombiano aqui velho ah vai se ferrar velho vou ter que pagar 5 mil para ser arrombado velho puta merda velho carai que descanso aqui que eu tenho que entregar droga aqui velho gasto um dinheiro aí já não não dá uma pegada ali dentro né mano ah sim sim ah sim é minha ovo meu ovo porra sim caralho só prejuízo uma dia só vai caindo mano caralho tá em 50 mano ver quanto que vai dar isso da moral velho vou ter que tirar o chapéu para esse arrombado ver a minha cara aí eu acho eu passar para você aí aí fica aí na parede sim sim ele já tem uma ficha aí irmão ah o rg calma aí ah sim é 95 06 66 ah sim se torneão da Silva isso isso não adianta logo porra você é trouxa caralho tem que vender os negócios porra não dá um retom nesse olho seu velho caralho também pegou menos tempo para porra velho ela tá encarando para que porque é um retom no seu olho porra eu tô ficando um caralho puta que já velho só tô perdendo dinheiro nessa desgrama não entendi certo irmã sim sim muitas graças obrigada mano obrigada o caralho tem que entregar a parada aqui mano lá da droga velho tá merda velho tomara que tenha pedido bastante mano para compensar esse prejuízo que eu tive só de lá para cá foi 9 mil velho ver quanto que esse arrombado veio fazer eu andei quase 11 quilômetros para entregar aqui tomara que namora velho ué 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 que tá querendo me pagar em peixe mano quero peixe não tío eu quero te ar me deu lá não deu mil reais véi pô na moral velho tinha um prejuízo de mil reais sujo velho vai virar o que é 20 por 100 800 mano porra é um prejuízo do caralho que eu tive velho É uma pra casa do caramba, bicho, dá não velho, é muito prejuízo à toa, tá ligado? Ae, ae, tinha um cara aqui já Caralho, esse cara aí, a segurança do local? Então, eu perguntei pra ele, pô, pra ver se ele... Pode crer, passa aí as pessoas que conseguiram vender... Essa jequiti aí, mano, sobrou alguma jequiti? Tem jequiti, velho, sobrou 7 aqui pra mim, mano Tá tudo com ele ali, ó, passa aí, passa aí Faltou 5 perfumes e 2 cremes, tá ligado? Tá de boa, tá de boa Qualquer coisa, o cara talvez queira comprar jequiti também, né, velho? Pode crer, já vem com ele ali, pô, quem sabe a gente quer comprar Pode crer, pode crer E a grana, tá tudo aqui? Merda, peraí, esqueci de passar Caralho, a princípio, ótimo, oxi É, então... Os produtos vendidos, que vale, né? Mais um prejuízo que eu já tive nessa desgrama, velho, deixa eu ver aqui É, era 31 mil É, eu tenho que entregar umas 35 aí nessa desgrama, velho Tá, poxa É foda, velho É isso, mano Só bagulho alto, né, quilômetro Longe pra caralho Nossa, a próxima aqui era 7, mano Caralho, sumiu a cor mesmo, hein? Ué, 7? Você tem que ir lá pela praia, lá? Mano Isso, mais ou menos pra lá, né, lá pro norte Tá de boa Depois eu dou uma comida em vocês aí, de boa? Moro Pela ajuda aí Que isso, pô, a comida sempre é boa, pô, sempre ajuda, velho Não, mas eu tô com fome não, tá ligado? Não, pode crer, caralho É isso Depois eu vou dar um toque no celular aí, mano Porque, porra, falta um pouquinho ainda, tá ligado? Demorou, demorou Aí, vê com o Chitão de Chororó aí, velho, quem tá querendo? Cabelinho do cara, velho Boilambeu do caralho, tio 31 mil, velho, juntando tudo já, velho Tem ainda mais 30 pra entregar, mano Caramba, bicho Porra, mano, eu preciso de ajuda pra sair daqui, fi Esconde aí, pai Não, eu tô escondido Caralho, doido E você, mano, que você tá aí, não dá carona não, caralho Tô indo Tá ligado a parte de trás do banco? Aham Quase, eu tô do lado do muro que dá de cara pra praia, mano Ah, tô indo Tô aqui do outro lado do muro, mano Eu subi na sua moto e a gente mete um pé, fi Sua moto é rápida? Se vinha com o Titã, deu um tiro Qual que é a tua moto? Acorda aí Não, tá bom já Tô com 9 mil aqui, velho Pode dar ruim não, tio Para, 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 para Eu vou subir e a gente passa Tá Ô, mas você tá bem discreto, hein, mano Ela foi pro lado esquerdo lá, ó Tá de boa Mas você tá bem discretinha, hein, mano Vamos morrer porque você tá indo pra cá Você tá indo pra onde, mano? Pra ir pra onde? É pra favela dos rosas lá, mano Ah Mano, por que você tá mascarado? Você quer que os caras parem a nós, velho? E eu vi um carro chegando lá na polícia lá, mano Tem que meter o pé que eles vão pegar o carro lá, tio É, eu vi A polícia veio pra esse lado aqui, ó Porra, vai dar ruim demais, mano A gente tá indo pro lado da polícia, velho Dê do fuso, velho Ah, tô demorando, então Quero ver, então E aí, vocês conseguiram vender o restante? Acabou? Vamos acabar aqui, rapidão De boa, de boa Eu vou lá na favela, lá, guardar a grana Bele, beleza Eu já tinha guardado o primeiro montinho, lógico Eu não sou burro Agora eu vou levar esse pouquinho lá, filho Terminar, vai pra lá Tomara que não tenha polícia Porque senão vai dar ruim pra caralho Vamos lá Aí, safe, safe Sem polícia Aí, já vira aí Já entra aí Tranquilinho, tranquilo Vai devagar aí Porque os caras tem que, né E aí, eu Olha na casa ali, rapidão Vamos passar Tranquilo, só tira o capacete aí Fazendo favor aí, só Sim, sim, tem que tirar Vai Vai, vai Vai, vai Ai Só não sei Deixa eu guardar a parada ali Deu tudo certinho De buena Vou ter que lavar minha grana depois, filho Vou lavar minha grana pros caras Poligênio, vamos acabar aqui, né Tendo lá pra favela do rosa, mora? Aonde? Pra favela do rosa, lá De boa, tira o capacete Como for entrar lá Fala aí É... Tua casa já tá paga? Como assim? Tá paga? O aluguel Ah, é Hoje, né Cara É, hoje é sábado Só tô tendo prejuízo hoje, velho Cadê eu ter que passar porra? Aí, mano Ajeitei a... Hã? Ajeitei o cabelo aí, ó Ah, agora é assim Fez implante? Claro Agora tá com o cabelo em dia, hein, velho Ah, claro E aí, conseguiu? Já pagou já? Não, tem que pagar, pô O que que é? Tem que dar pra pegar o dinheiro lá, calma aí Tranquilo Ah, depois eu tenho que limpar a grana aí Quanto? Eu vou ver, eu vou ver Acho que vai dar uns 60 e alguma coisa Tá lá, tá fazendo dinheiro, hein Ah, roubando, né, fi Tem que roubar pra ganhar dinheiro essa porra Deixa eu pegar a moto aqui Vambora 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 Tá melhor a volta Vamos ali na frente ali pegar meu dinheiro no banco ali Porra, é 10 mil, velho Vai lá Tá foda Porra, aqui é aluguel do carai, velho Só me ferro, mano Meu Deus Porra, agora eu tenho que pagar 10 mil de aluguel Vai se ferrar, velho É mesmo? É, é, é foda Dinheiro nunca entra, só sai, mano Meu Deus do céu, velho Polícia atrás de nós, velho Putz Ih, dá foda, hein Quer ajuda? Não, não Quero ter isso Qualquer coisa a gente tenta chamar atenção Já não Deve tá ligeirinho ou tonhão Ah, tranquilo Tá aí, certinho? Certinho, padre Demorou, demorou Vai querer limpar, não? Vou, vou Só vou ali embaixo ali rapidinho Já volto em 5 minutos Vai ficar aí? Sabe? Vou, vou Sabe quanto que é mais ou menos? Pode ficar colando aqui Deixa eu ver aqui Ou, é, você tem quantos aí na sua mão? Quanto de dinheiro? É 9 mil, eu e ele Cada um? É Nós dois juntos Ah, tá Então vai dar Eita, pô, que dá polícia? Ixi É o PM lá, ó Caraca de sedã, não tem nada É 56 com 9 dá 63 Olha lá, marca no nós lá Tem, tem Polícia afetando aqui 65, 66 mil por ali Deixa eu tirar elas daqui Deixa eu tirar elas daqui Vai lá Vai lá Tô entrando aqui, hein Vamos lá, vamos lá Tem nada de errado aí não, né? Tem nada Pode ir, pode ir Vai direto, vai direto Vai direto, vai direto Depois que a gente volta Tá A polícia tá ali, velho A polícia tá ali Tô ligado Eu vou tirar ela daqui Da frente da favela aqui É pra me dar fogo Ou é pra me parar? Não, vai parar Não tenho nada de errado Vira a esquerda Faltam tirar a polícia daí Vira a esquerda Vira a esquerda, não Vira a esquerda, bula Oxe, quando é o seu dirigirinho? Vira aí, cara Eu vou tirar a polícia daí, porra Ah, entendeu Mas nós já tá aqui dentro, já, porra Eu tô ligado, mano Tem que tirar daí, porra Vai ficar olhando aí Aí, vira aí Bota lá na favela Volta lá Ah Amiga, eu vou limpar a grana E já volto com vocês Não vai dar nada não Essa polícia vai vir atrás de nós não Porra, vai vir não Já viu nós Hum Vai parar Fazer a soma, sabe quanto que foi de prejú? 20 mil, fi 20 mil de prejú Foi 3 multa 5 mil Estou lá na parada da colômbia E mais 10 mil agora de taxa que tive que pagar na favela Pô, tá surtudo Não, falei pra ele Não, falei pra ele Não tá aqui, pariu, velho Só me ferram essa desgrama Se começar a chover ouro Capaz de cair faca em cima dele Ah, foda Entrou mais um aí, hein Falta dois aí O que que cês tá querendo fazer? O bagulho lá Que bagulho? Que bagulho? O bagulho lá A lojinha lá Não vai fazer hoje não Lojinha Ah Nem eu vi, pô Aquela para lá Tentar de novo fazer Fazer lojinha Só que sem polícia tem nem como Não, precisa voltar dois Vamos fazer o seguinte Vamos ali na parte do hospital ali Por ali naquela região A gente tem a noção de se tem polícia por aí, tio Vamos lá Sempre passa naquela lugar bop Essas porra E encher água O bom que dá pra encher água lá no hospital É Vambora ali, gás Vambora, mano Já tô com a graninha, gás Ali, ali, ó 99, mano Perdendo 20 mil Mas tá tranquilo, mano Mas tá tudo renovado Tá safe Recuperei a moto Vambora 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 A roupa dele A roupa dele Roupa de que? Tá chegando? Roupa de dinheiro, caralho Cuidado tomar multa aí, mula Tá faltando um refém só, né É Dois agora Que dois? O que, tio? O outro lado, você viu? Não, o outro lá O outro aqui Não sei o que aconteceu não Mas tem muito tempo que ele foi embora? Acabou de ir, pô Tem muito tempo Então espera, pô Então espera Vambora, vambora Vou procurar aí Os dois estão armados? Os dois estão armados? Eu tô Antes de vir polícia Já tá ligado, né, tio? Aham Eu não tô armado não, tio Vou só falar no alto Tá Vai dar ruim aqui, não? Nada, nada, nada Tá osso achar alguém aqui, hein? Tá foda É, não? Ó, onde que vai ter, mano? Caralho Dá uma olhada por aqui Vamos vindo aqui Vamos pra parte da Grove ali Não lá dentro, né? Galera, é o seguinte A gente tá ligado naquela parada Que a gente foi tentar fazer Que via BOP A gente vai tentar fazer de novo, mano Dessa vez Vamos ver se vai dar certo, fi Tão procurando só mais um refém lá, véi Calma aí Tem que pegar um trouxa aqui, véi Não tem que fazer não, tio Tem muita escolha não Tem que ser esse camineteiro, véi É, tem que ser isso aí, vai Vai lá, hein, ele lá Perdeu 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 Sobe na moto Sobe na moto Sobe na moto Sobe na moto E abaixa a mão Abaixa a mão Abaixa a mão Abaixa a mão Manda esse bicho abaixar a mão, pô Tá apagando pra ele de costas Tô falando pra ele Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Atrás dessa poça então Já que ele quer vir assim Abateu o vento aí vai voar, mano O bicho ia ficar puto, mano Tava aí entregando o caminhãozinho, pá É, né Devagarzinho Vamos lá, vamos lá Ó, pegamos o vento aí aqui Tamo indo aí, tamo indo aí Explica pra ele aí, mano Que nem era pra pegar ele não Mas tem, tá ligado A gente revistou muito Ela achou ninguém, velho Aham Aham Então tem que ser ele mesmo de trouxa Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui é o esconderijo No meu lugar, né Ae Ae Ae, ae, ae É isso mesmo Ó, boa, boa Revista ele, revista ele, revista ele Revista ele, caminhoneiro aí, tio Caminhoneiro Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Matheus Matheus, Matheus É o seguinte, eu nem pegava tu não Mas a gente tá meia hora procurando um cara E tu foi o único que a gente viu, tá ligado? Não gosta de pegar trabalhador não, velho Mas tá de boa, tio Pega as coisas dele não Aqui é trabalhador Fala aí, rapaz É, aqui se a gente não trabalha, tu não ganha dinheiro Ô, tá esse cara E aí, o olho do demônio Qual que é o teu nome? Crise de solitariedade Que que é o teu nome? É... Ou de boneco É o que? Sabe o seu nome não? Tá chapado? Tanto faz meu nome Ué, ué Tá, porra Meu nome é tanto faz, cara Seu nome é tanto faz, velho É Pouca criatividade Bota a mão na cabeça Já botei Dá uma agachadinha Não esquece de abastecer as motos em seus trouxos Não, não, isso eu não faço A minha tá suave Dá uma agachada aí, irmão Fiquei de joelho, rapaz Porra, bota a mão na cabeça agora Deixa eu abastecer a moto aí, vai abastecer agora Beleza, eu vou lá Aí, caralho Fica aí Vira de frente aí Vira de frente aí Não vou nem pegar as coisas, tá ligado, pai? Não vira de frente aí Só quer... Seu corpo Aí, irmão Caralho, tá querendo seu corpo, cara, velho É Ô, pega lá Olha aí, irmão Dá papo pra tu aqui, mano O que que tu tava entregando naquele caminhão? Tô ligado que tem cara de vagabundo Que eu tô ligado, tio Eletrônico, mano Eletrônico roubado? É carga roubada, irmão? Não, não É Pokémon? Vira pra cá Tá falando Putz, passou a nuca, cara Aí Não é carga roubada, não, né? Não Mas é civil, tá ligado, tio? Tá investigando o roubo de carga, mano Ô, fica aí Que você tá armado Ele tava dentro de um caminhão, mano Fica aí Fica com sua moto aí Trabalho honesto, mano Trabalho honesto? A gente viu tu roubando um caminhão E aí? Como é que fica? É caminhão da empresa, mano É da empresa? Tu tem cam... Você tem carteira? Carteira R, irmão? Tem, tem Você tem, né? Você tem, né? Vou dar o... Rádio cupom aqui Calma aí, qual que é teu nome? Matheus Matheus Mas Matheus do quê, tio? Matheus tem um milhão, porra Matheus Santos Eu pego 40 balas mesmo? Matheus Santos Pega cupom Pode pegar, pode ser Matheus Santos Confere pra mim se ele é vagabundo ou é trabalhador Dá um tempinho, dá um tempinho aí, mano Já tá ficando de boa aí, né? Olho do capeta Rapaz, isso aí eu acho que é vagabundo, hein? Você acha que ele é vagabundo? Esse nome dele aí não é muito estranho, não Pode crer, pode crer Já foi pego já, né? Ah, nas motos tá bem abastecida aí? Você rodou pelo quê, irmão? Por nada, mano Por nada? O cara já acabou de falar aqui, tio Receptação Não, não Não sou eu não, mano Olha lá, hein, mano Olha lá, hein, tio Pode crer Ó, sirena, hein Ó, sirena, hein, de polícia Então, cuidado, hein, rapaziadinho Porra, cuidado aí, mano Tá fazendo o quê agora? Tô, abastece na moto aqui Cuidado, cuidado Tá, tá Bele, beleza Isso aí, isso aí É só obedecer a ordem de quem tá mandando a rodainá, tá ligado? Pô, deixa eu te perguntar, vem cá, olha Tudo vai dar certo, irmão Que que é, irmão? Vem aqui Como é que nós faz pra avisar a polícia? Vai deixar eles pegarem o celular e eles vão chamar na hora, ó Eles pegam o celular, eles chamam É, exatamente A gente vai ficar olhando Você fez, você fala Exato, eu refei Vambora Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Vou ter que de biz, velho Tá de sacanagem que eu vou de biz, velho Se vir polícia eu tô fudido Vambora, vambora, mano Acho que os caras vão usar a mesma lojinha, guys, pra poder fazer o sequestro, mano Vou ganhar um dinheirinho, tio Agora dessa vez eu tô achando que vai dar ruim demais, velho E eu tô achando que vai dar muito ruim essa vez aqui, tio Vou jogar essa biz aqui na casa do caralho Que eu não diga essa porra Tem alguma coisa na biz? Tem alguma coisa na biz? Tem nada, tem nada, tá safe, tá safe Vem, 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 vem Vem também, vem também Faz nada não, bota a mão na cabeça logo Vem, vem, vem Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Lá no fundo, vai, lá no fundo, lá no fundo Vai, 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 vai Isso aí, isso aí, agora agacha, agacha, agacha Comida, água, tá de boa os dois? Tá, tá de boa Tá de boa, irmão? Quê? Tá de boa, comida, água? Tá, tá tranquilo e tal Fica aí no cantinho aí, tio Pode fazer o chamado já pra eles? É, pode fazer, pode fazer, tio Quem que você acha melhor fazer o de preto aqui, né? Pode ser o de preto, manda ele chamar Aí, vocês pegaram o celular daquele maluco de vermelho lá? Aí, eu não sei Quem sequestrou aí que veio É uma merda Ó, pode matar os dois, pode matar os dois, pode matar Pode matar, vambora, vambora, vambora Mata os dois, vambora Vambora, ó, eles vão montar na moto já, irmão Ó, já sabe meu vulgo já, vocês são muito burros, véi Meu deus do céu, mano Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Rápido, 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 mano Libera a moto, mano Meu deus do céu, mano É uma burrice atrás da outra, véi É ligeirinha Porra, aí é foda, véi Quando ela é a bop, vocês falam É uma pilha da frente do cara, é foda, né? Bora procurar outros dois, hein, mano Ai, é muito burro, hein, mano Falar o vulgo, tio Caralho Ainda bem que eu fiz o teste, esse teste nunca paga, tá? Por dinheiro os caras empregam mesmo Ué, tio, mas por que aquele moleque, nossa, aquele moleque também é nem burguinho também, hein, fi Mas que que ele falou, mano, que ele ouviu meu vulgo ali na hora Aí, ó, tem cara aí, tem cara aí Aí vai ser foda, tio Ó, vou render os dois, hein Mas como você vai botar na sua nuca os dois, pô? Vambora, vambora Vai, 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 mão na cabeça Caralho Mão na cabeça 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 Pega a moto deles aí Mão na cabeça Vai, tio, vai, tio Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vai, 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 vai Na Tiger Vai, vai, vai Na Tiger Sobe, sobe 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 Libera a moto aqui, tio Libera a moto Libera a moto Libera a moto Libera a moto Outra Que é lá na beira da pista Pode ser Vamos aí Não tem nada na moto do cara, tio Vai, coloca a mão na cabeça Vai, coloca a mão na cabeça Mão na cabeça Lá dentro tem que avistar os caras Vai, vai, vem, vem Vem, vem Vem, vem Mão na cabeça Vai, vai, vai Vai Volta o cabeça Volta a cabeça Vai, vai Volta a cabeça Vai, vai Volta a cabeça Fala na cabeça Vem, porro Fala na cabeça Tira os capacetes aí Vai Não vai, mano Tira os capacetes É número 20 Tira os capacetes Número 20 Capacete Tio Não tem roupa não Dá uma empurrada nele aí Me peguei aqui O dinheiro dele Peguei aqui O fã do rosa Coloca a mão na cabeça e vira de costa aí todo mundo Você é o que, irmão? Sou rosa Ah, você deu cabelo rosa, né? É Pode crer Pô, fica alguém Fica alguém armadilha ali na frente Qual foi as ideias aí? As ideias, mano, quem vai trocar você por uma grana, tá ligado? Qual foi as ideias? Não percebeu nada É só colaborar, tá ali, boa? Tá ali, boa Infelizmente tive que passar dois ali agorinha Porque um palhaço aí acabou falando muito, entendeu? Beleza Tá bom Entra aí, entra aí Já manda fazer o chamado, já, pai Quem tá cuidando dos caras aí Manda fazer o chamado aí Chegaram, chegaram Vamos ver, vamos ver o que eles vão querer aqui Manda o outro embora, manda o outro embora Cadê? Tem gracinha, né, seus policiais? Ah, nenhuma Boa tarde aí, tudo bem com os senhores? Boa tarde Boa tarde, tudo certo Tranquilidade Cadê os parceiros dos senhores que estavam aí? É que a gente vai averiguar se deram uma informação falsa Vai averiguar se deram uma informação falsa? Esse daqui Uma vida é fazendo chamada... Esse daí? Pode liberar esse aí, vai lá, irmão Cortesinha da casa aí, doutor Foi liberado aí É, esse daí Tranquilo Tem outro aí? Esse aí é só um abraço Tem dois lá Tem dois aqui, tem dois É que esse aí vem pra cá na hora errada Isso vai dar ruim demais, velho Então eu tô vendo já que isso aqui vai dar ruim, tio Deixa sozinho os caras lá, não E aí, tranquilo E aí, tranquilo, doutor Tranquilo E aí, como é que vai ser a parada aí? Vai estar com o dinheiro? Vocês estão em quantos reféns? Estão em quantos reféns? Dois Dois Vai ser feio? Quantos reféns quer dinheiro? Só tem que descer com o pau É pau pra caralho Sujo, né? Sujo, né? Aí vai do senhor Quero limpo, mas quer me dar... É Limpo fica melhor, né? Aí garante mais a vida do reféns, limpo, né? Ô, doutor, nós tá limpo Não sei quem é que o policial quer com dinheiro sujo, doutor Mas tem que ser com dinheiro sujo aí Vocês estão traficando dinheiro também? Aí o problema é... Nossa, tem que ser com dinheiro sujo É, pô, vocês são bandidos também que eu tô ligado Então, o problema é dos senhores Então a gente vai querer o dinheiro limpo É Vai querer o dinheiro limpo? Aham Então vamos fazer o seguinte 70 mil 70 mil 75 Não, doutor Ué, tá bom, tá bom 70 limpo 70 limpo 70 limpo, é? 70 limpo, pô 70 limpo aí 75 75 70 limpo, irmão 75 sujo, então 70 limpo, pô 70 limpo, escolhe 70 limpo Depois da reunião aí Não, não, não 70 limpo, matemática simples aí Limpo, vai Limpo, né? E o outro reféns, vocês vão querer o quê? Fuga limpo Fuga limpa Fuga limpa? Tá certo Só o melhor Tranquilo Deixa isso Cara, burro, tio É melhor 70 limpo que 75 sujo E esse, notei Que vai ficar limpo aí Vai Cadê? Vai ser cada um Uma, como é que vai ser? Eu tô lá, disse Que não sabe da fuga Olha ele aqui, ó O outro Ué, tio Você vai falar isso aqui, mano? Quem aqui não sabe da fuga? Não, eu sei Eu acho Tá bom, amor Só esperando o dinheiro lá e Quem vai de TAI? Matou o pé Eu Quem vai de TAI? Eu Você vai conseguir, irmão Você tá meio cabeça ruim aí Você fica com as paradas Ó lá, o cara lá já Aí, vamos fazer o seguinte Qual, doutor? Um negócio bom pra vocês aí 90 mil sujos E mais o que? 90 mil sujos Tá bom 90, né? Então tá certo Tranquilo Tá de boa, tá de boa Dá pra não tirar grama, mano Vocês também não concordam com tudo Não, não, não Ele tá sendo burro, cara É pra ele passar a céu Do 75 mil Não, exatamente 70 limpo, pô Tamo lucrando Não, mas agora mudou pra 90 sujos Não, exatamente, né? Tamo lucrando É pra levar um refém, ou não? Não, calma Deixa ele trazer o dinheiro Calma Ah, tá Cadê o outro? Ó, deixa ele Chama outro refém aí Vambora Mano, eu vou ser preso Certamente, mano Mano, essa fuga aqui Não vai dar certo, tio Vem Fica aí Aqui, aqui Cadê o polícia? Cadê o polícia, tio? Deixa essas motocas deles aí, mano Tem meia Não vai ter fuga limpa, não Nossa, eu vou ser preso Esses caras vindo só atrás de mim, guys Que foda, mano Tem cinco caras vão vir atrás de mim Você quer apostar o que, mano? Ó, fuga limpa, hein, doutor Fuga limpa, fuga limpa Pode crer, pode crer Então ficou certo, né? Liberar os dois A gente já mete aquela parada contratada, correto? Certo Demorou Só tinha o... Pode falar pra eles aqui Pra me orientar eles aí? Calma, calma Fica perto da porta aqui Os dois aqui Cada um Tá bom, ele sai da arma demais, é Cuidado, cuidado Deixa sair não É o seguinte, é o seguinte Olha ele aqui, olha ele aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Se eu subir na moto Depois desse rápido Porque aquela moto tem pouco gasolina Cadê os outros carros, doutor? Que estavam aqui? Tá ali do lado Tá ali do lado, né? Tá ali do lado, né? Eles estão em PTR, é isso? Tá lá na rua? E aí, doutor? Tá tranquilo? Vambora? Tá tranquilo Só vou sair daqui da porta Calma 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 Não vai atirar nada não Fuga limpa, hein? Fuga limpa Eu mato os dois Cuidado, cuidado, hein? Calma aí Né? Fuga limpa Já foi pra um lado, já O outro foi pro outro, tio Retempa pra um lado Pá Mano, essa moto é muito ruim, tio O daquê tá vindo atrás de mim Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, pode ir ligeiro, pode ir ligeiro, vai de boa, nós tamo na sua cola, tiozão, vem comigo, já era, já era, quem tá com o dinheiro tá só, o da XT atrás de mim, o da XT atrás de mim, os caras não veem, atrás de nós que tamo com o dinheiro, os caras não veem, estouramos no norte, safe, safe, XT vermelho tá comigo, véi, a gente tem, cara, que louco, mano, vambora, 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 tio, vambora, rapaziada, esquece, tiozão, quem tá na voz é enorme, É enorme, pô, vou entrar nessa ponte, esse aeroporto e foda-se, entra no aeroporto, GTM atrás de mim, GTM atrás de mim, vem gerar o aeroporto, vem gerar o aeroporto, não, calma, 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 quem tá com a GTM atrás não vem pro aeroporto, exatamente, deixa a GTM atrás de mim, mané, pega beco aí, vamos, entra, entra no último galpão da direita, vamos pro último galpão lá da direita lá, ligeiro, bora, 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 eu não posso ir no posto não? Quem tá com a GTM atrás não, óbvio, é, polícia atrás não, caralho, lá no último, lá no último da direita, aqui, tá de boa, aqui, ó, aqui, ó, portãozinho aqui, ó, para nós aqui, God, God, é isso, vambora, safe, safe, tiozão, aqui já tá safe, é isso, tiozão, vamo, pô, cadê? Vem pro aeroporto, vem pro aeroporto, cheguei, 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 tisou, no próximo pra ir você meter bala não, ó, não, vai dar ganho, tem bala, tem bala, tem bala, tem bala, mano, o jeito fácil de você quebrar, tem duas GTM atrás de mim, duas agora, três, tem três, mete o pé, mete o pé, beco, beco, fica aqui, aqui no canto, aqui, gente, aqui, é, mas esses não fazia a parte do bagulho, tá, mano, é fuga, tiozão, agora, quantos que eles vão levar de moto? Exatamente, exatamente, mano, só entra no bico, e pra mim morreu, então, calma aí, calma aí, é o seguinte, é, cê tem, cê tem arma? Tenho, tá, cê tem arma, mano, um local bom pra você, tiozão, deixa eu ver, pô, tá aí tem arma também, vamos colocar o que cê tá aí, em que lugar que cê tá, vai grove, pô, vai grove, tô aqui perto do posto, aqui, qual posto? Só carro, vai grove, pô, que não estava? Tá, calma, vai indo aí, vai indo, puta que pariu, eu tenho que ajudar esse cara, mano, tá indo pra grove, nossa, três, mano, três vai ser difícil nesse ele se livrar, tá ligado, né? Tá ligado, tá ligado, quando deixar moto com o muro, sai quando o muro vai ser muito difícil ele se livrar, viu, não, no NeeFser, ele tá com o 3 ETF, sai daí, mano, sai daí de cima, não, 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 a moto entra pô, fica no canto nem não, 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 não a moto entra, pô, fica no canto nem não, não, não. Fica tudo... Quanto a sua gasolina? A gente pega uma moto, troca de roupa e vai salvar ele. Tem uma fuga muito louca que é a seguinte. Tá ligado ali o antigo hospital? Irmão, você acredita, você sabe nadar? Peraí, peraí. Não pode correr pago não, não pode correr pago não. Que não pode o quê, caralho? Isso é doido, não pode favela, irmão. É, também mesmo, então. Favela que não pode entrar. Só tem água. Não, é favela não. Mano, você vai ter que nadar, tio. Dá o papo, deixa eu dar o papo. O bagulho é o seguinte. Pula no rio, já era. Não, não, peraí, peraí. Vocês conhecem ali o antigo hospital? Tá ligado o antigo hospital ali? Fala rápido. Ó, atrás dele tem uma escada. Vocês conhecem aquela escadaria? Tu vai morrer, pô. Tu vai morrer, pô. Ele deixa a moto dele lá em cima, desce a escadaria correndo. Quando ele chegar lá embaixo, já vai ter uma moto nossa, tá ligado? A gente deixa uma moto pra ele lá e... Mas aquela polícia vai descer aquela escada com aquela moto, tio. Será que desce, mano? Desce, viu? Olha que desce, mano. Puta merda. Calma, a única tática que tem é da água, tio. Pensa. Sobe no Chris, sobe no Chris pros paraquedas. Tô brincando. Tu vai lá pra aquele local lá do tesouro, tá ligado? Eu tô com paraquedas. Você tá com paraquedas? Aham. Então vai pro lugar alto, filho. Pula de paraquedas, mano. Marca o Cristo lá, tá ligado? Você tá com a motinha que dá pra ir, não tá? Tô com a Hornet. Não, Hornet não. Você vai ter que ir no lugar alto que dê pra quem usar essa Hornet. Não. Então, faz o que o... O que o Ingeni falou. Vai lá onde os caras pegam o ouro lá. Desce a milhão, a milhão aquela rua lá e pula na água, pai. Mas tem que acertar a água. O que eu tô vendo aqui é água pra tu, filho. Se não... Será? É, eu só tô vendo água, tio, pra tu, tio. Onde os caras pegam o ouro lá? Pode ficar subindo escada, caralho. Tá inquieto, pô. Tá com formiga. Vamos ver lá. Vou dar um corte que já volto. Tá aqui comigo. Ah, então você vai levar o dinheiro e vai levar a arma, então, né? Guys, o cara conseguiu fugir da polícia, tio. Ele vem pra cá, ó. Aí, né, vem os calcete, cara? Demorou, demorou. Tá, eu vou... Vou esperar, vou esperar. Eles vão aguardar as paradas tudo, tio. Você arriscar um pouquinho, né, velho? Já se arriscou. É, mano. Eu não tenho nada aqui, tio. Pô, eu sei também. Não tem problema não, tio. Tá de boa, tá de boa. Só que aquelas modas estão afetadas. Vamos ver. Tá afetada demais ainda. Deixa eu ver aqui se não tem polícia aqui pra fora, pá. Tem nada, tem nada. Tá de boa. Tá limpo aqui, mano. Caralho, esse nada. Aí, como é que você conseguiu dar fuga lá, tio? Ih, enfim. Entrei lá no esgoto lá, escondi no arbusto lá. Não, eu quero mais eu. Aí, tá matando louca, hein, tio. Aí sim. Caralho. Que bandido nós é, tio. Volta aqui, ô, na BMX. Ouve isso aqui, BMX. Olha isso aqui. Puta aqui, pare, te rouba e dá volta de bicicleta, tio. Tá ficando na frente, ó. Calmei, calmei. Eu cheguei, calmei. Olha o sininho, olha o sininho. Vai em praça, vai em praça, geral, hein. Vai demorar um pouquinho de chegar, tá ligado? Mas tá de boa. Tô enchei na garrafa. Caralho, tô enchei. Onde que você está, né? Vê se você... Ô, ligeirinho. Ligirinho, o cara aqui na grova quer me roubar. Passa seu número pra mim, que passa a localização que eu vou te buscar de Tiger, pô. Eu tô, eu tenho o número do outro aqui, já passo logo. Não vai pegar o carro, não vai pegar o carro, não vai ir. Tá andando aqui, conseguiu pegar o carro, aviso. Cadê o seu, que tá dentro da casa, bora? Tô enchei na garrafa, pô. Vai logo, vai logo, vai logo. Então deu 14 mil e... 14 mil. 14 mil pra cada um. Pode ser. Ih, boa, limpa. Passa aí, figaio. 14 mil pra cada um desse roubo. Tranquilinho, tranquilinho. Vou dar um cortezinho aqui. Ai, caralho. Ai, fudeu, 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 fudeu. Que que deu? Tô com a moto roubada, a rota acabou de passar na minha frente. Meu Deus, só com essa moto, moço. Aí, aí. Fala aí, galera. Você é morador. Tranquilo, morador, morador. Vai lá, vai lá, Tito. Valeu. Você bater na moto, eu arrombado do caralho. Tá me metendo louco, tio? Não retorna o seu olho, mano. Palhaço ali, tio. Amiga, você fez o seguinte, mano. Antes de terminar o videozinho aí, tá ligado, tiozão? Deixa eu ver uma parada. Eu acho que eu não tenho mais nada na casa. Que que esse moleque tá vindo aqui, velho? Tá vindo na minha moto aqui, tio? Passa direto. É isso aí que eu gosto. Passa direto, irmão. Ô, eu fui abastecer a moto. Fica aquela parada de valor ali do lado da direita, mano. Que parada doida, tio. Mas eu acho que eu não tenho nada. Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho nada na minha casa. Que que eu tô pensando? Olha o quanto de dinheiro que eu tenho. Eu tenho cento e trinta... Cento e doze mil. Cento e doze mil ainda não dá pra comprar uma arma. Porque se eu comprar, eu vou ficar sem dinheiro, porra. Que eu tô pensando em investir, velho. Comprar mais paradinha pra poder vender na rua. Que que vocês acham, mano? Você ouça vender essas paradas, velho. O aluguel já pagou, né? Já, já, porra. Tá em dia, mano. Tá tranquilo. Ué, trocou a cor da moto, mano? Ah, roubaram minha moto. Você esqueceu, mano? Aí o seguro devolveu o original. Aí veio sem tinta. Caralho. Quem roubou? Ah, quem roubou? Os caras falaram que era daquela favela lá, da casa do caralho lá. Azul lá. Caralho. Já desmancharam a moto, mano? Não, desmancharam. Mas já peguei devolveu pelo menos no seguro, tá? Sei, paguei 10 reais no seguro, velho. Pelo menos valeu pra alguma coisa, filho. Exatamente. E cadê o careca lá? Tá aí, não? Careca ali, ó. Foi pra Bahamas, aí voltou ontem. Ele só não sei se ele vai entrar hoje aí, mano. Pode crer, pode crer. Mas aí, vai querer o quê? Ah, tem que investir até alguma coisa aí pra fazer, tá ligado? Mas tá de boa. Aí, tem como tu explodir os caixinhos aí, mano. Quer ir com a gente? Caralho, você vai fazer isso. A gente vai daqui a pouco. Ué, aí eu vou, tio. Quer ir? Bora. Por que não? Tranquilo, então. Que hora que vocês vai? Que hora? Daqui a 10 minutinhos aí. Só vai preparar tudo. Demorou, então. Demorou. Vou botar uma roupa ali e já volto, então. Já é. Nossa, isso vai dar ruim demais. Quer ver, velho? Eu vou com esses bichos aqui e vai dar ruim demais, mano. Esses bichos é o mais burro que tem, tá ligado, tio? Eu vou ter que ele pegar um dinheiro pra trocar de roupa, mano. Deixa ele rapidinho pegar o dinheiro pra trocar de roupa. Nossa, antes de acabar, vocês vão ver eu sendo preso, certeza, por causa dessas mulas do caralho, velho. Calma aí, velho. Como você estoura a rojão, mano? A C4. Ele é muito doente, ele é doente. Ah, estoura a C4, tô ligado. Não é que eles falam que ele nas caixinhas, sou experiente, porra, sou perito nessa parada. Pode falar qual a sua dúvida aí que eu te respondo, velho. Consegue pilotar a moto, ligeirinho? Ué, mano, minha vida inteira, né, velho. Vai segurar só não, né? Igual naquele dia que tu levou o carro lá, caiu lá embaixo. Ué, 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 mas eu não sei dirigir carro, mano. Vocês botaram o carro daquele na minha mão, velho. Mas é que tá, mano. O cara subiu na minha moto aqui, por aqui. Bora lá. Mas aí, papai, pra estourar os caixas lá é só... O que? Você quer ir lá testar, mano? Testar um caixa? É, nós tá querendo montar uns caixinhas, depois do terremoto. Ah, você que sabe, tio. Aí eu sou bem perito nisso aí, mano. Você vai tirar o fio correto, se você quiser desarmar, tá ligado? Aí é só falar comigo, filho. Cara, é serviço completo. É, nós tá comprado. É, experiência, né, velho. Muitos caixinhas já na conta. Bora lá, bora lá. Vai lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. De boa, de boa, de boa. Vai tomando essa cara porca sua, tio. Tá metendo, louco. Vai ficar pro próximo vídeo, hein, guys. Porque eu esperar a capital... A caca, ligado? O servidor reiniciar. Porque tá na hora. Então vai ficar no próximo vídeo, tio. Mas antes disso, eu tinha que fazer alguma coisinha. Eu vou ali na cidade rapidinho. Eu tinha que falar com o palhaço, mano. Caralho, tem um colombiano que tá querendo que eu faça alguma coisa pra ele, mano. Ele só não atende o telefone agora. Tá ligado? Mas se ele atender no próximo vídeo... No próximo vídeo, a gente vai ter que falar com ele, tá ligado? Ele tá querendo que eu faça alguma coisa pra ele pra ganhar uma grana, velho. Vou dar uma olhada nisso também depois. Estamos aqui ao vivo, aqui nessa praça aqui, onde só tem cara desocupado. Qual que é teu nome, irmão? Eduardo, irmão. Eduardo? Quantos anos você tem, irmão? Dezenove, irmão. Dezenove, irmão. Tranquilo. Tu és de onde é o país, irmão? Sim, irmão. Tranquilo, tranquilo. Vocês trabalham em Brasil? Era refugiado? Sim, sim. Trabalho a cara. Tranquilo, tranquilo. Vocês entram por onde, irmão? Qual país? Pelo mar, irmão. Pelo mar, irmão. Qual local, irmão? Brasil? Meu irmão? Você estava na direção de África para cá? Como isso, irmão? Ah, você fala espanhol, mas veio de África nadando. Entendo, entendo, irmão. E qual é o seu objetivo em país, irmão? Roubar, irmão. Ih, irmão. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você está querendo roubar, irmão? Ainda bem que você está de capacete. Sim. Ah, tranquilo, tranquilo, irmão. Bastante concorrente. Vocês sabem que não estão sozinhos nessa missão, irmão? Sim, irmão. Venho para o país errado. Se vocês voltam para trás ou para a direita, iam para a Europa, era mais tranquilo, eu acho, irmão. Ah, sim, irmão. Vi. Vim para... Vim em direção errada, irmão. Ah, tranquilo. Você já roubou em Brasil? Sim, irmão. Gosta de roubar mobiletes e outras coisas, irmão. Não, mobiletes não, irmão. É um roubo muito ruim, irmão. Mobiletes é algo que não se pode roubar em país, irmão. É pena perpétua, irmão. Ah, sim. Não sabia, irmão. E o restante dos tenders podem roubar tudo, irmão. Ah, tranquilo. Tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Bello capacete. Qual o nome do tender, irmão, que eu esqueci? Eduardo, irmão. Eduardo. Muito graças por uma entrevista. Espero que o tender não seja preso pela polícia. Sim, sim. E faça muito grana para voltar para o teu país, tranquilo? Ok, irmão. Muitas graças. Qual o nome do desocupado, irmão? Eu sou desocupado daqui mesmo, entendeu? Tá aqui mesmo? Tá daqui? É, daqui mesmo. Tranquilo. Sai daí, sai daí, irmão. Deixa eu voltar aí, deixa eu voltar aí, irmão. Aí, aí. Olha lá, olha lá. Quero comprar a TV para tu, pô. Ah, é. Tranquilo, irmão. Como que é teu nome? Você é irmão também? Você é brasileiro? Não, não, não. Nós já dá quebrada mesmo daqui, entendeu? Ah, dá quebrada. Pode crer, pô. É, nós já dá aqui mesmo. Mas você é ladrão mesmo, irmão, também? Eu acho que eu falei para ele que tem muito concorrente, entendeu? Ah, tu é ladrão também. Pode crer, pô. Não, pô. Eu falei nada. Eu só falei que tem muito concorrente. Ué, 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 você tem muito concorrente, caralho. Tá tranquilo. Mas é roubado direto, pô. Qual que é teu nome e sua idade? Meu aqui é André, pô. André? A idade é alguns números aí, tá ligado? Pode crer que é anonimato, né, velho? Para a polícia não te pegar, né, velho? Está sendo foragido alguma coisa? Nada, nada. Estou de boa com os coxas lá. Pode crer. E esse relógio aí digital? Você acha que dá para comer alguém com isso aí, mano? É um morfador, pô, isso aqui, pô. Morfador, tá ligado, mano? É, pô. Faça ser parte da equipe do Power Hand, entendeu? Pode crer, pode crer, mano. Entendi, mas aí que tá. Se a gente perguntar se estão na disputinha de quem rouba mais, como é que é a parada de ir? É, o colombiano que tá ali, tá na expectativa aí. Pode crer, pode crer. Mas tá tranquilo, irmão. Então você é trabalhador ou você é o quê? Você é capinador de lote? Como é que é? É, a gente capina lote, vira massa, entendeu? Pode crer. Então exime o trabalhador, pode crer, velho. É isso aí, pô. Então muito obrigado pela entrevista aí. Não teve nem graça que você não é ladrão, igual ele. Valeu. Aí, pega o da fila aqui, o da fila aqui, ó. E aí, olho do capeta. Qual que é o seu nome, irmão? Não, ele é trouxa. Quero ser entrevistado por trouxa, não. Ih, caralho. Vamos entrevistar você então, hein. Ué, eu sou bandido, porra. Ué, eu sou entrevistador, porra. Eu sou entrevistador, caralho. Trabalho na emissura aí, porra. Tá vendo não aqui, ó? Minha câmera, caralho. Trabalho na emissura aí. E pra que mais do que isso, porra? Ué, vai cair essa parada aí. Vai cair o quê, tio? Equilíbrio eterno aqui nesse tempo. Pô, equipamento, pô. Tá louco? Certinho, certinho, mano. Tá passando em que TV isso daí? Ah, TV Senado. Senado. Então eu vou encerrar aqui a entrevista por hoje. Muito obrigado por quem compareceu ao jornal CD Senado. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Que a fiscalização não te pegue para voltar para o teu país, irmão. Tranquilo? Sim, sim, tranquilo. Muitas graças, já estou me mandando para a Receita. Muitas graças, valeu. Aí, 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 aí. Essa câmera aí que não desliga, tá legal? Deixa ela aí, tá legal? Vou ficar muito famoso, irmão. Vai ficar muito famoso, irmão. Eita, porra. Ih, chegou, chegou. Chegou o manicure. Ih, manicure. Ih, manicure. Ih, quem pediu para fazer um aí? Quem vai fazer um aí? Vou pedir fazer um pé. Sim, sim, sim. Ó, bom, bom. Aí, irmão. Irmão, quanto que tá o manicure, irmão? Manicure, pé e mão. Quanto que custa, irmão? Faz o meu irmão aqui, faz o meu irmão. Por quê? Filha aí, filha aí. Não, você não é manicure não? Pé de cura, porra. Não, sei lá, porra. Acabei de chegar aqui. Ué, só a motinha de manicure, porra. Sacar a cura aqui, porra. Cheio de bagulho de manicure. Ah, isso aí é baú, porra. Isso marca o porra. Baú. Mas é... Cheio de esmalte aí dentro. Já tem sentido o cheiro de esmalte, ó. Cheio de esmalte, de base, velho. Tem aqui, ó, rosa. Cheiro de base, porra. Ah, porra. A manicure pede cura. Mas quanto tá cobrando? Tá cobrando quanto pra fazer a unha? 500 mil. Caralho, porra. Deixa eu morrer, velho, Fê, mesmo. Tá fazendo a unha de famoso e esqueceu dos pobres, porra. É, porra, unha de famoso aí. Porra, por 500 mil tem que enrolar uma sugada também, né? É, se quiser ir, velho. Eita, meu. Aí sim, caralho. Aí é o serviço completo, pode crer, velho. É, pode fazer. Aí, colombiano, em tu país tem isto, irmão? Tem em tu país isto? Não tem, né, irmão? Aí, ó. Não tem, né, irmão? Estás a perder, irmão. Tem nem que nem portar para tu país, velho. Caralho, tanto de trouxa do caralho, guys. Eu vou cortar, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quebrou o carro, hein? Quebrou o carro, hein? Quebrou o carro. Olha lá, quebrou de novo. Quebrou de novo. Só agitando. Ai, mas que porra é essa, mano? É uma câmera voando, é um rádio, toca-fita. Não é coisa disso, cara? Olha aqui, ó, que vai ter uma entrevista aí, tá ligado? Já fiz a entrevista já. Já encerrou a entrevista já no barulho. Já acabou, já acabou. Daqui a pouco está uma deportação ao vivo aí. É. Olhou. Tô louco, louco. Aqui, 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 ó. Outro refugiado aí, outro refugiado. Outro refugiado aí, ó. Outro refugiado aí, ó. Aí, ó, Cuba. Cuba. Deve ser, mano. Tem cagueta aí, tem cagueta lá. Me dá seu, mano. Cuba, Cuba aí, ó. É civil, é civil, é, rapaziada. É Cuba, ó. Ele é de Cuba, ó. Caralho. Cadê o Castro, ó? Fidel Castro, ó. Cuba. Aqui, ó. A cara desse bandido. E essa máscara? Valeu, falou. Amanhã a gente vai fazer um negócio com os caras lá, mano. Bando de trouxa do caralho. Quer ver? Quer ver todo mundo responder assim, ó. Vou falar assim, ó. Quem dá a mamada? Quer ver, ó. Quem dá a mamada aqui? Quem aqui? Quem aqui já, já, tá ligado? Eu já pego a mina aí. Caralho, ninguém, porra. Só tem vídeo aí no bagulho. Só tem vídeo no bagulho, mano. Mas dá pra ver essa porra aí, tio. O bagulho é esse, mano. Você tem que já pegar? Pode crer, então valeu, falou aí, irmãozão. Valeu, mano. Daqui a pouco eu volto aí, mano. Valeu. É? É, nóis. Valeu, falou. Tô próximo vídeo. Caralho, que porra de praça é essa, véi? Fui, mano. E aí